Um atropelamento impressionante em São Paulo. O policial militar vai até o meio da rua e atira em um veículo em fuga. Olha só, o motorista do carro não para. Felipe Costa e Silva é atingido e por incrível que pareça ainda se levanta. Foi quando eu pulei, no intuito de não me machucar tanto, logo depois que eu caí, quando eu ainda estava me levantando, eu já avistei a viatura da base. O disparo atingiu o motor do carro e os dois criminosos foram obrigados a parar. Eles estão presos. Na Argentina, um carrinho com um bebê dentro é atropelado por uma motocicleta. A família atravessa a rua e o motorista distraído bate com força no carrinho. Um grupo de pessoas corre para ajudar. A criança sofreu várias fraturas.